Com ela, nossa maravilhosa Nutrichefe, Elisabeth Batiprisa. Olha como estamos muito combinando. Não, não é muito, você viu isso? Muita sintonia. Diz que loucura. Não, não é loucura não. É você que entende esse negócio de energia? Na verdade, é sintonia. Quando nós estamos na sintonia boa, tudo vira energia. É, e aí flui. Que flui. E aí dá certo. Com certeza. Então já mentaliza coisa boa. Total. Vamos lá, que hoje o seu prato é aquele assim, ó, pra ficar bem balanceado. Bem balanceado e assim, nós vamos enriquecer com vitamina C, com licopeno, que eu vou mostrar agora como nós vamos fazer esse nosso molho. Começamos com molho? Vamos começar com molho. Então gente, a ideia aqui é como se fosse aquele macarrãozinho, aquele que vem já assim, bem bonitinho assim, por isso que é ninho, né? Porque ele parece espaguetinho bem fininho. Espaguetinho bem fininho. Eu não tô nem enroladinho. E você vai misturar várias coisas pra gente matar a vontade. Só que esse é sabor batata doce. Ai, que legal. É, ele é farinha integral com farinha de batata doce. Tá. Tá? Então aqui, mas se não tiver, gente, usem, mas eu acho que vale a pena até fazer só com espaguete, se quiser de abobrinha. É, também dá, né? Pode fazer, tá? Aí ela vai contar as quantidades, tudo. Mas aqui, a proposta é pôr um pouco de carboidrato, porque às vezes as pessoas querem usar o carboidrato, mas não quer consumir muito. Então essa é a proposta. Sim, eu gostei da sua ideia. Fica equilibrado. Fica equilibrado. Ó, aqui eu tô colocando a cebola. Aí nós vamos pegar, Carol, molho de tomate caseiro. O que você faz em casa? Bate tomate, põe seus temperinhos. Aí você vai pôr o molho de tomate. Olha, olha como é diferente o molho feito em casa, hein? É impressionante. Olha o vermelho que fica. E o cheirinho. E o cheirinho. Aí você vai pegar, olha o pulo do gato aqui. Ó, ó. Você vai pegar e colocar suco de beterraba. Suco de beterraba no molho de tomate. Molho de tomate. Gente, nossa senhora, o negócio vai ficar muito bom, porque vai ficar um equilíbrio dos sabores, que os dois sabores estão bem intensos. E olha, eu vou te dar uma dica. Vai vir verão, você pode fazer e tomar frio. Nossa, tipo gaspate, assim. Gaspate, fica maravilhoso com a beterraba. Beterraba, você que gosta do tomate. Menina, que cor bonita, hein? Aí você vem aqui, delicadamente, uma pitadinha canela. Sabe, canela dá energia, dá sabor. É uma alquimia isso aqui hoje. Nossa, canela com a beterraba com o molho de tomate. Você vai ver que delícia que fica isso. Bom, o aroma está maravilhoso. Aí você vai pegar um pouquinho de sal. Tá. Gente, eu adorei essa ideia de misturar beterraba com tomate. A vitamina C ajuda muito para quem quer ganhar massa magra quando você consome com a proteína, né? É? Então, essa é a ideia. Sério? É. E olha aqui. Porque é antioxidante, coisa assim? Sim. Ó. Manjericão. Dona Elizabeth Presa voltou inspirada. Inspirada. Lógico, começa o aniversário tomando banho de lua azul. Aquela lua, ela foi toda para mim. Foi bem na virada do seu aniversário. Eu fui no dia 26, mas você sabe, né? Eu sou que nem a minha amiguinha ali que comemora a semana inteira. A Isa é virginiana que nem eu, a gente começa a semana inteira. E aí, no dia 31, eu estava lá, naquela lua azul, plena, naquele silêncio, eu e maridão. Tá vendo? Ai, gente. Como vai dar errado? Como vai dar errado? Energia pura. Então, agora aqui, ó, Carol, vai ficar apurando e nós vamos para o frango. Vamos para o frango. Você quer usar essa aqui? Vamos trocar aqui? Vamos. Vamos. Olha. Você viu o tamanho dessa frigideira aqui, Mara? Pode botar para cá. Pode botar para cá. Isso. Aqui, ó. Aí a gente aumenta aqui. E agora nós vamos utilizar cebola, já vai dando sabor. Você viu que eu não estou pondo óleo, hein? Tá. É não, aqui não precisa, não. É, não, mas eu não costumo colocar mesmo. Você sabe que... Nem tem que ser, hein? Ó, ó, ó. Faz até barulhinho. Você deixa esquentar a panela, faz aquele barulhinho e você já vem com o franguinho, ó. Delícia. Tá. Vou deixar aqui no 6, tá bom, de temperatura? Tá ótimo. E aí, ó, vai indo, vai refogando. Vai refogando. Você vai dando aquele aroma e você vem com uma cúrcuma. Isso. Você sabe que... Ó, anti-inflamatório. Eu realmente, eu não coloco nada de gordura nessa panela, não precisa. E aí, quando eu quero fazer aquele caldinho de fundo, eu vou jogando um pouco de água. É, mas aqui nós vamos depois... Por que que eu não tô jogando a água? Não, conta. Porque eu não vou contar. Não, conta. Eu vou lá e já vou. Surpresa, vai lá. Quando você voltar, eu te falo. E aqui a gente mostra ao vivo. Ô, gente, hoje é sexta-feira. Aquele dia que a gente já dá uma relaxada, né? Que a gente fica feliz que o final de semana vem aí. Só que por isso que você tem que estar mais atento e pensar na sua alimentação. Final de semana, você não come um pouquinho a mais? Você não dá aquela descontadinha e fala, hum, final de semana eu mereço. Então, vamos ficar na conta certinha de segunda a sexta? Com sempre, assim, ideias, né? De nossa querida NutriChefe Elizabeth Presa. Pra gente adequar a marmitinha. Isso. Só que de uma forma muito gostosa. E olha lá. A marmita fica bonita, fica equilibrada, fica com as calorias adequadas. Você vai dando dica, né? E aí, o que que você fez, então? Olha aqui, já coloquei. Já soltou tudo. Já soltou tudo. Agora eu venho... Por que que eu não uso água? Porque eu coloco abobrinha. Vê se tá no alto pra mim, Carol? Se tá ligadinho aqui. Ah, eu acho que ele deu uma aquecidinha. Engraçado, sim. É muito fogo. Muito fogo. O Glaucia, sempre quando ela tá aqui, o fogão, ele dá uma... É muita energia. É muita energia, amiga. Eu aprendi justamente. Eu e você, é louco. Aliás, vamos aproveitar, então, enquanto ele tá aqui, ó. Daqui a pouco ele volta ao normal, né? Já, já. Deixa eu dar uma esfriadinha, botar esse aqui pra cá. Você viu que eu... Você vai me dar a estrelinha? Eu vou. Que eu amadureci. Que você amadureceu, foi passear, deixou o sol. Foi passear, é. E ele ficou tão feliz, né? Ficou. Ele amadureceu também. Ela vai me dar a estrelinha, Glaucia. É, a gente aprendeu muito, Carla. Ela fala pra mim, fala, Carol, filhos crescendo, né? Crescendo, é pro mundo. Mas quando você cria bem os seus filhos, ele mesmo sendo pro mundo, ele volta sempre pra você. Adoro essas frases dela. É. Maravilhoso. Deixa eu só ver. Essa parte a gente pode colocar nessa aqui de trás pra ver se esta daqui já vai tá melhor. Quer ver, ó? Vamos lá. Eu acho que vai dar certo. Aqui. Aê, garota! Aê! Pode pôr no máximo. Tá vendo? Mandando bem aqui no nosso fogão, pronto. Porque nós já vamos fazer, só finalizar, Carol. Ai, que bonito! Aí você coloca a abobrinha. Por isso que eu falei, olha, poderia ser só isso aqui. Tá. Mas eu quero colocar a massinha de batata doce integral. Quem quiser depois saber, marca, etc., que essa é vendida pronta, você pode contar. Mas pode usar qualquer massa. O frango eu vou finalizar agora, só coloquei a cúrcuma, tá? A cúrcuma, tá. Pra ele ficar amarelinho. Olha que lindo! Olha só o colorido que dá. Quem tiver cenoura pode pôr um de cenoura também? Olha, eu já fiz isso aqui com vagem. Aí você vai brincando, entendeu, Carol? Sim. Bom demais. Olha, tem um espaguetão aqui. Deixa eu tirar o espaguetão. Não, e então, gente, hoje aquele negocinho que corta é vendido em todo lugar. É. Né? É o preço tranquilo. Eu acho que vale a pena ter. Vale, porque você faz e não precisa apagar a cara aquelas bandejinhas que vende, né? É, que já vem cortada. Olha lá, olha o barulhinho. Agora eu só vou finalizar com mais um pouquinho aqui, ó. E olha o nosso molho, que bonito. E o molho aqui, mais um pouquinho de cúrcuma. Tá. Olha. E agora nós vamos fazer... Essa cor de molho tá muito linda, olha isso. O que nós vamos realizar é a montagem, Carol. Tá bom. O macarrão só estava cozido. Cozido. É macarrão cozido da forma tradicional que todo mundo já faz. Daquela... Se tiver dúvida, olha outros programas que a gente já fez, tá? E olha o... Ó, com a quantidade que você colocou, Tio. Então, a quantidade que eu coloquei dá duas marmitinhas bem cheias. Tá pronto, Carol. Bora, Carol. Agora, ó, eu só finalizo pra dar um sabor... Sim. ...com azeite. E olha como fica bonito. E olha que lindo. Poderia nem colocar o molho? Pode. Ó, e essa aqui é uma dica que, olha, a gente já pode dar pro verão, né? Porque agora tá muito calor também, não chegou o verão, mas nós estamos com temperaturas de verão. Você coloca, pode servir ele frio. Ah, verdade. Entendeu? Nossa, refrescante. E agora, aquela parte... Ai, vai montar no prato. Mas vamos mostrar aqui, ó. Não, mas eu vou pôr uma marmitinha só pra dar uma dica, ó. Ah, você vai também? Tá bom. Dá a marmitinha aqui. Deixa eu pegar já pra você, pra você mostrar como que a gente monta com o molho, né? Dica da marmitinha. Põe o molho embaixo pra depois virar. Entendeu? O molho já vem embaixo. Entendi. E aí você vem com ela aqui, ó. Ô, gente, come bem, hein? Porque aí você vira no prato, que nem nós viramos ali. Nossa, fica muito equilibrado. Do carbo, da proteína. Deve ser gostosa essa massinha. Massinha de... De batata doce. Batata doce com farinha integral. Farinha integral. Ó, e aqui, Carol, agora nós vamos fazer a nossa. Isso. Boa. Sabe tudo. Nosso ninho. Olha que delícia. E eu achei legal pelo seguinte, às vezes a pessoa tá com vontade realmente de comer a massa e se ela colocar só abobrinha, não vai matar a vontade dela. Não vai. E aí ela vai lá e depois ela vai pegar a massa de qualquer jeito. Com certeza. Então, essa, né, essa união pra render mais, pra você ter mais comida, mas não vai precisar colocar tanta massa, acho que funciona. E aí dá pra você ser feliz. Como diz, a busca da felicidade é o caminho do meio. É isso aí. E aqui nós estamos fazendo o caminho do meio. Você não deixa de comer um macarrão. Sim, hoje é sexta-feira. Né? Que você gosta, mas também você pode incrementar. Nossa, eu tô com uma fome. Com uma forma positiva e olha. Ó, ó. Girma, tá muito linda a cor desse molho. Muito. Beterraba com tomate. Com tomate. Louca por essa experiência. Eu já vi que você vai fazer umas marmitinhas. Ela me marca, viu? Fazer umas marmitinhas. É, já vi que você vai fazer essa receitinha que você vai gostar. É, então eu tenho colocado, porque assim... Eu vejo. Esse quadro é muito legal e eu sou uma pessoa que defendo as marmitas enquanto você vai tirando o seu... É, eu sou a maior marmiteira também. É, eu defendo porque assim... Primeiro porque é aquilo. Acabou a marmita? Acabou. Então assim, você já come a quantidade que é o estipulado. Só que as pessoas às vezes têm dúvida realmente do que colocar e entender a quantidade. Você olha o potinho da marmita, você fala assim, nossa, mas é tão pouquinho, vou ficar com fome. Não vai. Não vai. Isso aqui é o suficiente, não é? Coloca um saladão e tal. Olha, aí eu falo pra você, numa dieta spa, isso aqui, se você fizer os intervalos de forma correta, porque isso é importante, você não sente fome. Obrigada. Olha, tá muito bonito isso. Gente, mas esse molho tá gritando essa cor. Não. Tá lindo demais. Eu concordo com você, porque, claro, né? Os lanches intermediários também são muito importantes. Então vamos às novidades. Vamos às novidades, Glácia. Vamos lá. Olha, estou atendendo ali no Marketplace, lá no Tower. E agora, pra quem falou, ah, você não atende na região da Zona Leste, Tatuapé, estarei lá também. E no Call Center aqui na Paulista. Então, assim, a minha base maior é lá no Marketplace, mas agora vocês têm a oportunidade. Que legal. Nova balança de biopedância. Você não tem noção. Então, voltei do meu aniversário das marmitas. Continuamos com as marmitas personalizadas. Então, agora a equipe já coloca aonde... E as palestras, que eu tenho até que agradecer, que o pessoal acompanha. Bete, esse molho está divino. Está divino, né? Gente, eu estou chocada. Tomate com beterraba. Desculpa te interromper, está muito bom. Isso é ótimo. Muito bom. E, assim, eu espero vocês, então, nas minhas redes sociais. E pra quem quiser entrar em contato do consultório, saber dos congelados personalizados e das palestras, é o 99208-9113. E olha... E nas redes sociais? Elizabeth, presa, nome de rainha, só que não, ZE. Presa é com S, prisão. Carlos Alberto não é rei, então somos réis mortais. Que treina todo dia pra ser um ser melhor. É isso. Dá uma mordida aí pra você experimentar, porque tá de... Gente, a última, Glaucia, por favor. Tá muito... Ô, Glaucia, quando tem molho de tomate, não posso... Tem que comer, Glaucia. Carol, um brinde à vida. Um brinde à vida. E pra finalizar, porque eu já sei que a cardinha vem aqui, nós vamos falar de... De crítica, de julgamento. Finalize. Vou finalizar o seguinte, então, agora me acompanhe, Carol. Te acompanho. Se abrace. Abraça, Glaucia. Mas se abraça mesmo, mesmo. Muito. Como assim, aquele amor que você encontra uma pessoa, você se abraçou mesmo. Então relaxa, aquela sensação pra aqueles que te julgam de não tô nem aí. Tá. E ó, não tô nem aí mesmo. Adoro. Eu também. Tá vendo assim? Então posso fechar com um beijinho. Pronto, adoro. Essa é a Elisabeth Presa, a nossa maravilhosa, tá com a gente quinzenalmente no quadro Marmi Fit do VB, sempre com as novidades e sempre com palavras sábias. Muito obrigada pela troca. Adoro. Pela energia, por tudo que você nos ensina. Obrigada, Carol. Um beijo. Guarda, que eu vou comer depois do programa. Beijo. Obrigada. Meu Deus. Estão vendo isso? Ser energia, ser coisa boa, ser alegria, ser aprendizado antes de tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí